Música Olá, Cholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radael, quarta-feira, dia de Fortaleza e Grêmio. Jogo perigoso, né? Até porque a gente sabe que a gente tá nesse momento de transição, será que vem técnico, vai ficar Thiago Gomes, então tem muitas dúvidas na cabeça do torcedor e com certeza muitas dúvidas internas lá no Grêmio. Mas a informação da tarde, até o Eduardo Gabardo do Gaúcha ZH trouxe essa informação que o Grêmio deve ir com três zagueiros, deve voltar a repetir o esquema com três zagueiros, com Juan, Kahneman e Rodrigues, só que tem uma surpresa nesse time do Grêmio. O ataque deve ser formado por Ferreira e Alisson, sem a presença do Diego Souza, sem a presença do centroavante. E mais, Jean-Pierre deve voltar à equipe titular gremista e o meio campo do Grêmio deve ter Lucas Silva, Darlan, Jean-Pierre. Pelas alas, Wanderson e Guilherme Guedes, assim que se desenha o Grêmio pra pegar o Fortaleza. Deve ser uma proposta diferente, um Grêmio tentando fazer algo diferente. Os próprios jogadores pediram pro Grêmio ser mais ofensivo, ter uma atitude mais de ataque, né? Então é o Thiago Gomes, que até pelas informações que nós temos, é um treinador que tem muito carinho do grupo, tem muito carinho pelo elenco, vai acatar esse pedido, esse desejo de ter um time mais ofensivo. Porque se tu parar pra pensar um meio campo com Darlan, Lucas Silva e Jean-Pierre, é um meio campo que gosta muito da bola, principalmente com Darlan e Jean-Pierre. E tendo Wanderson de um lado e tendo Guilherme Guedes do outro, é uma equipe que também pode usar muita ofensividade desses dois jogadores pra tentar construir. E incrível, né? A gente tava reclamando muito de um time que cruzava muito a bola pra dentro da área. Não vai ter uma referência, vai ter dois atacantes móveis, que é o Alisson e também é o Ferreira. E tu, como é que tu tá vendo essa possível formação, essa possível escalação? Deixa aí teu like, deixa teu comentário opinando sobre a escalação e te inscreve na Rádio Pachala. Eu sou o Leonardo Radaeli, bom jogo pra todo mundo, tchau, tchau!